Fala galera, eu aqui, Patricio, pai de Patricios aqui do canal, galera infelizmente ele não pode estar aqui comigo novamente, mas estou aqui no lugar dele, gravando esses vídeos aí com vocês, vamos lá né galera, começar mais uma batalha, quero agradecer aí todos os inscritos aí do canal, por compreender, e vamos lá. Beijo aí, Patricio. E aí, tá bem. E aí. 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 Tchau, tchau. 5, eu fui morto 3 vezes, mas é assim, né, cara, jogos, que quando esse jogo aqui é online, galera, é muito bom esse jogo, super recomendo aí pra vocês que tenham de casa aí, que quiser jogar, mais uma batalha. E aí 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 Mão deus, Mão deus, eu vou pegar vocês, Mão deus, Mão deus, Mão deus. Véi, 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 véi. Caralho, como é que eu errei esse tiro, véi? Puta, tu tava com a energia cheia, véi. O cara fala, esse cara não ajuda o passeio nenhum. Olha aqui, ó. Vai, vou pegar. O que é isso? Achei, tu sona, guliaiimimu. Matos doz, matos doz, vai. Kacudamoum, kacudamoum. Vamos lá. Bem galera, vou ficando por aqui, obrigado aí pela ajuda, não esqueci de dar um like nesse vídeo e fui.